Bem cedo, as Misses chegaram à sede do Poder Executivo de Itajaí e foram recepcionadas pelo prefeito Jandir Bellini. Ele ficou encantado com o charme e elegância das mulheres mais bonitas de Santa Catarina. Eu queria dizer que Itajaí se sente muito honrado em sediar aqui a escolha da Missa Santa Catarina. Aliás, Itajaí tem sido a cidade escolhida para grandes eventos e a escolha da Missa Santa Catarina também é um grande evento, porque é um concurso que define a beleza da mulher catarinense. Da prefeitura, as candidatas vieram ao Clube Guarani, onde acontece a eleição da Missa Santa Catarina 2014 no próximo sábado. Aqui, elas já começaram a ensaiar os primeiros passos da coreografia que vai ser apresentada no grande dia. A música é escolhida pelo Túlio Cordeiro, é muito empolgante. A gente vai trabalhar bastante essa questão da energia, dos pôr de bras, das movimentações. Eu acho que o público que assistir vai gostar bastante do trabalho que a gente vai desenvolver aqui com essas meninas. Até o dia do concurso, as Missas precisam cumprir uma agenda cheia de compromissos, que conta com desfiles, visitas, prova de roupas e, é claro, muitos ensaios. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.